Olá povo de Deus, estamos de volta para mais um Masticando Bíblia de hoje e como sempre eu digo, se você gostar, compartilha, dá aquele likezinho compartilha lá com o teu amigo lá no Facebook, dá aquele likezinho aí no Youtube, tá bom? e agradecemos desde já pela audiência de todos vocês que tem nos ajudado no nosso canal, tá bom? e o Masticando Bíblia de hoje, já vamos direto ao ponto, está aqui no livro de Josué do capítulo 1, versículos 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido aí o Senhor diz para você, não te mandei eu ser forte e corajoso não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares foi a palavra do Senhor falando aqui para Josué logo após quando Moisés morreu e Josué assumiu aquele comando da nação e Josué ficou um pouco temeroso mas o Senhor falando com Josué disse anda segundo meus estatutos, não saia da tua boca as palavras desse livro, a palavra do Senhor é os 10 mandamentos e as outras palavras que o Senhor determinou para o povo de Israel e Josué ficou um pouco temeroso, aí o Senhor disse para ele não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas porque eu estou contigo por onde quer que andares é o que o Senhor diz para você neste dia meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã é isso o Senhor te mandou para pregoar o evangelho dele o Senhor te mandou ide por todo mundo e pregoar o evangelho a toda criatura às vezes nós passamos por dificuldades passamos por momentos que não queremos mas o Senhor está dizendo para você neste momento, agora não te mandei eu esforça-te, faz força tenha bom ânimo que o Senhor vai estar contigo por onde quer que tu andares esse foi o Mastigando de Bíblia de hoje que Deus continue abençoando a vida de vocês e até a próxima, se Deus quiser e aí